Jó El Cidês Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu não entendia mais Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu que eu tomei um e chame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Música Chama! Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu não entendia mais Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu que eu tomei um e chame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Música 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 Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada, tu me deixa sem roupa Uma californiana só pra ficar leve Já separei um andando aqui dentro da velha Tu me pega com força, eu peço, eu me moço Hoje tu de leite moço, toda vontade é bom Eu faço com jeitinho, eu faço com amor e carinho Nós dois no escurinho Música Se eu tô com suada e você por cima de mim Quando eu te encontrar, até penso de um óbvio sim Se eu tô com suada e você por cima de mim Quando eu te encontrar, até penso de um óbvio sim Ela dizia sim, bebê Música Isso é chinelo, safari Música Música Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada, tu me deixa sem roupa Uma californiana só pra ficar leve Já separei um andando aqui dentro da velha Tu me pega com força, eu peço, eu me moço Gostou de leite moço, toda vontade é bom Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Música Se eu tô com suada e você por cima de mim Música Quando eu te encontrar, até penso de um óbvio sim É nome sim, bebê Música Se eu tô com suada e você por cima de mim Música Quando eu te encontrar, até penso de um óbvio sim Música 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 Vem com chinelo, safari Música Música Hoje eu tô sem limite, pareto já tá ligado Meu piseiro agora é rei, safari, tá estourado Novinha, tu se prepara, tá bom que eu vou lançar No grave do paredão, elas começam a dançar Hoje eu tô sem limite, pareto já tá ligado Piseiro agora é rei, safari, tá estourado Novinha, tu se prepara, tá bom que eu vou lançar No grave do paredão, elas começam a dançar Música Hoje eu tô sem limite, pareto já tá ligado Meu piseiro agora é rei, safari, tá estourado Novinha, tu se prepara, tá bom que eu vou lançar No grave do paredão, elas começam a dançar Hoje eu tô sem limite, pareto já tá ligado Meu piseiro agora é rei, safari, tá estourado Novinha, tu se prepara, tá bom que eu vou lançar No grave do paredão, elas começam a dançar No grave do paredão, ela é rei, safari, tá bom que eu vou lançar No grave do paredão, elas começam a dançar No grave do paredão, ela é rei, safari, tá bom que eu vou lançar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo enquanto eu me sou sério, você vira e fala que é besteira Eu já tô cansado dessa palhaçada Quero uma mulher direita que não queira essa balada Quero uma mulher que guia a mim na rua e em casa Ah, eu quero almoçar direita pra casa Já tô cansado dessa onda de ficar Mas essa moça não é você Quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sério, para de brincar Mas isso é o tempo que vai dizer Quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira e fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira e fala que é besteira Eu já tô cansado dessa palhaçada Quero uma mulher direita que não queira essa balada Quero uma mulher que guia a mim na rua e em casa Ah, eu quero almoçar direita pra casa Já tô cansado dessa onda de ficar Mas essa moça não é você Ah, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sério, para de brincar Mas isso é o tempo que vai dizer Quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira e fala que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério, você vira e fala que é besteira Eu falo em compromisso sério, você vira e fala que é besteira Isso é chinês, safari Ei, ei Vem, coxineu, safari Vem, coxineu, safari Chegou o fim de semana, começo desmantelo Hoje é piseiro na lama e dia de cabelo Já chamei as meninas pra farra de tardezinha É voada e piseira e a Maria solteirinha E no meu paredão, descendo até o chão Hoje o chicote estraléia, Maria paredão E quem perdeu que chora, ao vivo nos stories Só tá rolando postagens da Maria paredão E quem perdeu que chora, e toma outro gole E vem, coxineu, safari E quem perdeu que chora, ao vivo nos stories Só tá rolando postagens da Maria paredão E quem perdeu que chora, e toma outro gole E vem, coxineu, safari Oh, 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 the summer is magic You have to imagine, imagine Oh, 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 the summer is magic Chegou o fim de semana, começo desmantelho Hoje é piseiro na lama, em dia de cabelo Já chamei as meninas pra parra e talizinha É voada e piseira, Maria solteirinha No meu paredão, descendo até o chão Hoje o chicote extraveia, Maria paredão E quem perdeu que chore, ao vivo nos stories Só tá rolando postagens da Maria paredão E quem perdeu que chore, que toma outro gole E vem curtir piseiro com a Maria paredão E quem perdeu que chore, ao vivo nos stories Só tá rolando postagens da Maria paredão E quem perdeu que chore, que toma outro gole E vem com o Chipe Zé, com a Maria Parada E vem com o Chipe Zé E vem com o Chipe Zé E vem com o Chipe Zé Pé de pera pra arrancar uma beira A beira tava toda, eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota o ovo e tu tira o leite Vou falar de novo, hein? Subi no pé de pera pra arrancar uma beira A beira tava toda, eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota o ovo e tu tira o leite Nas galinhas, menino! Isso é chinelo, safraguinho É pra bater no paredão! Chama! Eita o parroazão! O nome de escritório contábil é de Guaraújo De Campo Maior, vem! Quer me dar carinho, quer me dar amor Quer me dar beijinho, quer me dar calor Catinha, safadinho Eu sou seu professor Carinha de bobo, não engana a gente É gostosa, mas é indecente O baile você provoca, mas eu sou esperi Experiente na balada Na curtição, não caio na tua lábia De tentação, não sei o que fazer Porque nasci assim Esperto na balada, experiente, bem no mim Experiente na balada Na curtição, não caio na tua lábia De tentação, não sei o que fazer Porque nasci assim Experto na balada, experiente, bem no mim Eita o parroazão! Eita o parroazão, menino E certinho, safadinho Quer me dar carinho, quer me dar amor Quer me dar beijinho, quer me dar calor Catinha, safadinha Eu sou seu professor Carinha de bobo, não engana a gente É gostosa, mas é indecente O baile você provoca, mas eu sou esperiente Experiente na balada Na curtição, não caio na tua lábia De tentação, já sei o que fazer Porque nasci assim Esperto na balada, experiente, bem no mim Experiente na balada Na curtição, não caio na tua lábia De tentação, já sei o que fazer Porque nasci assim Experto na balada, experiente, bem no mim Jornal da balada? Legenda Adriana Zanotto Chama! E vejo você, fica pensando nele E quem me, senta em mim Eu boto de frente, bato de ladinho E quem me, senta em mim Eu boto de frente, bato de ladinho E quem me, senta em mim Eu boto de frente, bato de ladinho E quem me, senta em mim Eu boto de frente, bato de ladinho Vai! É pra bater no paredão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chore não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução E vejo você, fica pensando nele E quem nem, senta em mim Eu boto de frente, bato de ladinho E quem me, senta em mim Eu boto de frente, bato de ladinho Vise em mim Amor Chama! Bora, mano, maia! Isso é chinês, safadinho Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Detalhe, futaria, detalhe Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Detalhe, futaria, detalhe, coração Tenho a cara de quem vai poder me abrir O seu olhar é o caminho sem saída O seu fogo é o caminho sem saída Ah, 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 eu só entro Tenho a cara de quem vai poder me abrir O seu olhar é o caminho sem saída O seu fogo é o caminho sem saída Ah, 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 o meu só entro Ah, 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 ah E se chinês, safadinho Ei, tamposa Vem, vem Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro, em segunda, sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tem horário de quem vai foder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah, eu vou só dentro Tem horário de quem vai foder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah, eu vou só dentro Segue o piseiro e vem Asga! Vai ronda o pin de casa, é de cor Chama-nos calando, menino Se tu quer ver o desmantelo Chama o papai do piseiro Chama o papai do piseiro Chama o papai do piseiro Pra tomar o uísque e gelo Chama o papai do piseiro Chama o papai do piseiro Chama o papai do piseiro O piseiro bom Quente e arrochado Todo mundo dança Ninguém fica parado, muita bebedeira, muita curtição E a galera dança o som do meu paredão Tu quer ver o desvanteio, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Cê quer tomar o uísque e rei, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Chama, menino! Tem que chinei o sábado e rir, 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 rir Eita, o porra, rir Se tu quer ver o desvanteio, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Cê quer tomar o uísque e rei, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro O viseiro bom, quente e arrochado Todo mundo dança, ninguém fica parado Muita bebedeira, muita curtição E a galera dança o som do meu paredão Se tu quer ver o desvanteio, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Se tu quer ver o desvanteio, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Chama o papai do viseiro, chama o papai do viseiro Com minha pequena, com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais, demais Pegou pesado, fez ovo sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Pegou pesado Esse é o segundo série dos nomes Gravado ao vivo pra toda essa massa O homem é pra ser mágico Anda até descalço Dá um tapisco onde a unha Espica o pragar O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É quando eu sou que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar Voz os nomes Gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simbora Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namora e amor Oi 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 Vamos namorar Oi Oi Vamos namorar Oi Oi Assim eu não fico de fora